Olá pessoal, tudo bom? Você que está entrando agora no meu canal, você neste momento vai aprender como procurar matéria, procurar matérias as quais possam render para você. Porque muitas vezes você entra no painel da Buda Less, então vamos lá, conteúdo popular, você entra aqui no painel da Buda Less e você acaba não conseguindo matérias boas para o seu nicho ou não conseguindo achar matérias novas. Vamos supor, sempre que estiver compartilhado aqui, significa que você já postou essa matéria. Então vamos supor, aqui Big Brother, Big Brother, os meus nichos não competem com este, com Big Brother. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou chegar, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, clico aqui em data, certo? E eu venho voltando, dia 19, já postei, Big Brother eu não postei, então eu vou procurando. Os que eu não postei, você vê, praticamente na primeira página, postei todos, posso estar adiantando a segunda página, a terceira página ou voltando, dia 19, dia 18. Aí aqui, mesma coisa, certo? Agora também, isso para você que não tem histórico. Agora para você que tem histórico, o que eu recomendo você fazer? Vem aqui em informações e rendimentos, e aí você vem aqui, dia 20, né? Pego aqui os melhores, são 5h41 da manhã neste momento, né? Então, esse aqui é o de hoje, dia 20. Então, vou aqui, dia 19, então vou pegar aqui, ó, pego este aqui, ó. Para você que usa Post Chrome, o que você pode fazer? Né? Postar no Post Chrome, que é bem mais rápido. Post Chrome é um postador automático, a qual os grandes players utilizam. Então, coloquei aqui, ó, deixei a copy, né? Deixei a primeira frase. Isso, coloquei duas, dois emojis, tá? E aí, eu venho aqui e programo, tá? Vou programar isso aqui para 8 horas da manhã. 8 e 2, tá? Então, está programado em todas essas páginas, tá? Então, vamos lá. Então, chegou aqui, ó, dia 19, volto, pego, vou postar, repostar esses aqui, vou para o dia 18, entendeu? E vou repostando os melhores. E assim sucessivamente. Com isso, os seus ganhos, os seus cliques, com certeza vão aumentar, ok? Olha, eu quero que você se inscreva neste canal, você aí que está acompanhando este canal, eu quero que você comente, você trabalha com qual tráfego? Com o tráfego do Instagram, com o tráfego de páginas do Facebook, ou com o tráfego de grupos do Facebook? Eu posso lhe ajudar. E eu queria que você comentasse no máximo de vídeos aos quais eu estive fazendo nesse último trabalho. Através dos comentários, eu vou conhecer a sua necessidade, eu vou conhecer mais o seu potencial. E com certeza eu posso estar entrando em contato com você, com certeza a gente pode se tornar aí grandes profissionais nessa caminhada. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, é claro. Tem muitas pessoas que falam, pô, Lopes, não estou conseguindo. Existem três tipos de investimento. Investimento intelectual, investimento material, que é ter que pagar, comprar, investir. Em tráfego e investimento de tempo. Ou seja, você tem que parar para poder estudar e para poder analisar aquilo que você já tem, ok? Não esqueça, diariamente você pode entrar aqui no meu canal e procurar algo a respeito da Borderless. Nós temos uma playlist com dezenas de vídeos da Borderless. Temos uma playlist com dezenas de vídeos do Facebook para te abençoar, para te ajudar, amém? Ó, Facebook perfil, Facebook páginas e Facebook grupos. Tenho certeza que este canal vai ser uma benção para você e através deste canal você vai poder crescer cada vez mais e mais. Que Deus te abençoe. Ah, e você que precisa fazer o cadastro na Borderless, o link está aqui abaixo, tá bom? Indique meu canal aos seus amigos, compartilhe com outras pessoas e fica aqui meu alô, fica aqui meu abraço. Que Deus te abençoe. Aguarde o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.